Tô com vocês Um banana, um banana aqui galera Matei, até era só um Tem outro agora Eles vão tá aí no IB Pleno 2022 Chega rapaziada, chega, esse meme já saturou Mas, esse mês, quem depositar no csgo.net, utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio De 3 butterflies Doppler Mais 2 M9s Doppler 5 skins, pra 5 pessoas Diferentes, csgo.net Utilize o cupom PLENO E preencha o formulário que tá na descrição E vai, que no começo do próximo mês Suistinha Pita e O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Burro, burro, incompetente Costa já, meio Molotelano Molotelano Pai morreu mamando Vamos voltar pro meio Vai, vai, Greitão Vai, mata essa porra Treida, treida, treida Vai, cartão Vai, pra TR Vai, pra TR Vai, pra TR Vamos comer ele aqui, o cartão Tô rato louco Ah, tem, tá, 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 tá É, galera, de costas não dá pra dar Volta bem, volta bem, volta bem, volta bem Ele tá menos 70 Vamos, volta bem louco Vamos, volta bem louco É, ele, ele, ele Vamos abrir pra ele junto, Rafa E sombra, sombra Matei sombra Mais um, mais um Dois, dois aqui, dois sombras Dois sombras Nossa, tomou a GSC aí 3x1, galera 3x1, L, 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 passou sombra Sombra Ó, liga Liga um Eu vou abrir o L aqui, tá Pode ter ruxado o Carvalho no shield, viu, galera Ouviu, galera Vai lá, eu te matei Tem mais pra A, galera Eu já escutei Nossa, os caras estão fazendo as mesmas coisas Boa, homers Tt1 Nossa, que mira boa, colegas Peguei um B, tá posto Vou bangar ct, Rafa Ok Joga na minha, papai Caverna É o último É o último Aí, sai ladrão Um dos caras tava muito grande esse aqui, ué Que leite é isso Pegou, pegou, pegou Pegue esse AWP, ele é velho Pegue esse AWP, ele é velho Ai, que cagão 41 de cabecinha Cabeça vai se jogar Só vai, moleque Brilha Dois liga Dois liga Dois liga Dois liga, bebê Deixa o Romério O Romério vai pegar ali de costas, pai Ô, se voo Tô sem AWP Tô sem AWP Abre agora Uuuuuh Tua acentuada Mais um Rafaão Que senhora Rafaão Meu peito Ô, Gui, tem que jogar nesse SRAWD aí, pai Calma, calma Vai, calma Valeu, valeu Resolveta, Resolveta, Rafaão Come ele, Rafaão Come ele Boa Pega AWP, CT AWP Ai, valeu, valeu Baneu Boca a cabecinha Boca a cabecinha Baneu que a cabecinha Batou um Vilex Rafaão de best Rafaão é minto Rafaão é minto Tem janelão, janelão aqui, ó Janelão, padre Ah, B1, CT, CT, CT CT, CT, CT Janelão, CT, janelão e CT Batei janelão, matei janelão Último CT então Banguei uma louca Eu pensei que ele era up pra esse cara, velho. Não, não, não. Eu tô muito miado, mano. Eu tô muito miado, mano. Eu tô muito miado, mano. Boa, boa, boa. Onde? Grita, Tielo. Peguei meio. Boa. 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 Eu vou ter que dar uma olhada na ação. L, L, L. Um perto do monge. Batei um. Banguei, banguei. Boa. Tem up aí na vã. Tem uma atenção, hein, Raphon? É o L. Matei o L. Foi uma briga, Raphon. Tenta abrir de liga, Raphon. Tenta abrir de liga, Raphon. Tô indo, tô indo. Tenta abrir de liga, Raphon. Boa. Boa, Jango. Pode ter caverna. CT, CT. Tem B aqui. Tem pra B. Boa aí, CT. B último. Demorou, bora atirar, mano. É a última. É a última. Vou bangar, vou bangar agora. Vou bangar meio. Nada palácio, guys. Nada palácio. Mano, não apareceu nada. Pode ter caverna, tá? Pode ter. Pode ter. Tem caverna, tem caverna, tem caverna. Já entrou bombinha. Oh, man. Tem A. Tem A. Eu falei que podia ter caverna, Falex. Vou bangar uma plantando. Diango, mano. Vai ter de novo. Matei um, menos 90, Diango. Areia, areia, areia. Tecado. Areia menos 50. Minei. Batei um rato, tem um Diango ainda ali. Joga primeiro. Se para foi CT. Vai, vou louco Bomb, bomb, bomb Ai, menos 50 deles Agora eu tô olhando caverna Eu tô um bosta nesse pulo, mano Liga a minha, galera Tem meio, bastante meio, tá, pessoal? Tem mesmo É, liga, 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 liga já, liga já Tô passando o hélice pá O balaço matei, tão armado, tá, galera? Passando o hélice pá, mano Ó, tua HS1 Tá mentira Tá bom, tá bom, tá bom Ai, janela, véi Que f*** Quer bang? Liga, polex Banguei meio, banguei meio só pra atrasar Tá no bombear já Vantando o bobo, médio Meio, meio Abre e se eu mato Linda, rapão Rapônico, é isso Tô medando aqui Tô com vocês Um banana, um banana aqui, galera Matei Até era só um, mano Tem outro agora Eles vão tá aí no IB Caralho Te chama, filho Boa, sacada O Renato tem Tô com o meu É, tá bem de pulo, tá bem de pulo Tico meio, tico meio Tico meio, Gui Meio O bloco é esse, então Areia Dois e meio, dois e meio Lá tem o areia Os dois chuchas Vamos Eita Banguei, banguei, banguei Meu Deus Ninguém cego, horroroso Era pra bangar carro Fica aí, fica aí Pode vir, pode vir bom O cara tá pulando com o mouse novo, viado Onde tem um puxo, velho Opo, moleque Fala, filho Ó, não tô de graça Peguei umas palas, hein Cê ficou quieto? Tão ruim que eu não consegui falar e atirar É um enloucimento ruim E você tá Foi em estado de shot Tira a cara Vai rir o que, mano? Vai rir Comeu Meu Deus Olha ele vindo por aqui querendo alguma coisa Ou por ali querendo outra Se perder esse round eu vou trollar, velho Você acha que eu peguei isso? Você acha que eu peguei isso? Vai ch... Pode, pode Pode coxar? Certo Peraí, pois otte Bechei, né Por favor É Cadê? Sou Tá fora, galera Boa caralho, é massa Sacar tu me lendo os amigos dele Liga a cara Calma. Você onde está? Não. Pode estar quase o tapete. Tomei muito. Nós vamos morrer aqui. Mais um dia, mais um dia. 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 Liga. Que isso, velho? Já está avançando. Caraca, o palácio. O palácio está ficando. Ah, mas agora ele já sabe. Eu fiz a melhor coisa no final. Vou matar um dia. Meu Deus. Espera, ele está cederando um minuto de novo. Caraca. 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 . . . . . . . . Batei, passei com ele, 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 tem um na porta do mercado aí. Batei, passei com ele, 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 passei com ele Tem um L aqui. Galera, eu tô dentro da B, mas vai entrar melhor. Eles estão assustados comigo. Vem entrar aí. Eles estão preocupados aqui. Tem dois B. Viu a bomba na liga. Tem um ban. Vai lá, vai lá. Boa, chamar atenção pra porra deles. Viado, 278. Fala não, fala não. Tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Meu Deus, viado. Fiquei muito instigado, viado. O cara correu pro FDX, mas ele não viu que eu vi ele, tá ligado? Eu quero dar uma trausinha. Meio, acho que vai ter muito baixo. Foi, meu amorzinho. É? Calma aí. Ah, pulou aí. Dá pra usar aí depois, galera. Tem um cara mal que é rápido. Queimou pra c... Um cara que é nato. Eu escutei também. Peguei meio. Tem um flash meio, que é, né? Peguei caverna. Tem mais caverna, cara. Isso aqui vem da caverna. Olha, essa partida... O Paita tá mais fácil do... Tô de uau, velho. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Vagabundo! Vim para... Palácio tá aqui! Isso aqui. Palácio tá meando. Oitenta e oito. Averna é bom demais. Porra, alas. Bingo, ah, L. Quer dizer, esquina. Esquina, esquina. Ainda. Tetris 1. Nossa, o outro ali passou. Ah, bom demais. Agora vai muito. O... Eu acho que tem meio, mano. Tô, a gente vai subir aqui pro outro palácio. Ah, ah, guys. Ah. Caixa de fogo, caixa de fogo. Jungle, jungle, galera. Tá jungle, tá jungle. Boa. Demorou. Beleza, pode ser, Lucas. A próxima é a simplividade. Tô janelão aqui, tá? Vários meio. Tô meio de meio. Vou morrer aqui. Tem carroça? Tem bang em meio, alguém? Rato. Tá rato aqui, MW. Nada, galera. Só o palácio, tá? O pixel dele é muito forte, véi. Dois meio, Kla. Tomou-me de bala cruzada, eu, Felipeira. Liga, 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 liga. O que passou? O que passou? Não morre, não morre. Ah, já subiu, dois, liga. Dois, liga. Ô, Gui, ruxa aí, ruxa aí, Gui. Pode ir, pode ir. Vai e liga aí. Boa. Tá rato. Bomba. Joga. Tô indo. Tem fudeu esse aí? É rato mesmo, certeza? Ou é troll? Eu ouvi rato. Menos cinco, dois. Que isso? Alô? Fogui. Vai. Joga muito, Rezão. Vou pular ele. Tá. Mano, já tô solo B. Tô cravado aqui. Relaxa. Ó, Lucas B, Felipe AMW6. Faz essa. Tá, pode ser. Tem mais pra lá, Lucas. Tô aqui, Jag. Qualquer coisa é a tropa do Manfem. Nada a meio, nada a meio. Queimou aqui, Lucas. Rapa do sacafogo. Hum, enfarca errado. Você egg? É, ele tem cara mesmo. Olha a voz. Nossa, a voz distúrbida. A minha ideia é essa? Pega a fita, filha. Ô, Dog. Essa gay pegou neles. Essa gay pegou neles. Quem tem, faz. Ah, para de mentir, Dag. Vamos pegar outra, Rio. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tem cabe e tem um. Tem cabe. Tem outra banca. Tem cabe. Ai, eu apertei essa. Ai, quase quebrei o mouse agora de raiva, viado. Por ter apertado esse. Não, não. Tô merda. Vou dar pra liga. Baguei meio, azul. Ainda meio, Felipe. Espera, né? Tá, tudo bem. Vamos ver com a B, tá? Smokei errado. Quem smokei errado? Ninguém. Quem? Então foram eles. Sei lá. Caverna. Molei palácio. Calácio não entra, tá? Não, não é? Smokei. Smokei o CT. Caiu o bombe. Consegue? Malotolei bombe. Vamos. Bango test. Banguei. 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 Vai, pula. Tá, tem sanduíche e caverna. Sanduíche e caverna. Menos 60, tem sanduíche. Aí, atira aí. Ó lá. Tá na caixa de fogo, pai. 90 caixa de fogo. 90 caixa de fogo. Botei um bombe. Plantando, plantando. É do plant, ó. Pega cá, confia. Boa, tem o Nilba, tá o... Tá bom, tá bom, 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 bom. Bombe de AWP cravado é você, Romário. Não dá cara. Nossa. Boa luca. Ninja ainda ria. Nilba, quer dizer. Nilba, Nilba, sério. Não, não. Calma, hein, mano. Porra, aqui. Meu Deus, gente. Atei, taverna. Matei, balácio. Aplica, aplica. Lezbeto. Ô, Lukiãs, bota na minha tela. Lukiãs, eu vou entrosar com os caras aqui no meio, te liga. Bota na minha tela. Vou entrosar com eles. Deixa eu ler um só. Eu vou luchar junto com os caras, mano. Foi derrière. Táando into everything, velho. Django. Trazem, ela vem no romp, velho. Tá os dois, Gui, tá os dois, Gui. E essa é a mais satisfatória, já vi. Cabecinha aí. Cabecinha já, cabecinha, sério. Aí, Flick, não falo. Galera, tem L e VAM, mano. Nossa, como eu não matei, velho. Ih, rato, 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 tem 3B, mano. Precisa entrar rápido aí. Ó Gui, eu vou bangar a areia, tu cai, tá Gui. Vai. Peguei aí, pegar. Onde, onde? Matei, liga. Liga, liga. Mano, vai, vai, usa aí, usa aí, tem um rato ainda. Tem um rato, Gui. Mais um, mais um. Pode dar TV e caverna agora, tá ligado? Ficou, cara, pra pegar a arma. Era outro, era outro, era outro, era outro. Aqui, aqui tem arma. Pode dar caverna, pode dar caverna. Falasse. Aham. Aham. Aham, tá aqui. Volta, volta, galera. Tem janelão, família. Default um, default um. Default, mano. Que isso, 93, 93 default. Tem um janelão. Cuidado, Ria. Ó, ia passar de novo. Vai B, galera. Vai B, galera. Cuidado, mercado já tem, mercado já tem. Depois eu vi. Tem uma janelinha. Põe em cima, Lucas. Pera, 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 pera. Dota pro L e Lucas. Dota pro L, Gui. Dota pro L, Gui. Lucas do céu. Lucas do céu. Ele tá com uma mira, gente. Made in Valorant. Caralho. Que que é isso? Que movimentação é essa? Eu dei tiro, mano. 59, 59. Coronhada, coronhada. Toma. Perdeu. Foi na arma, bosta. Que isso? Ah, não, velho. Matei, matei janela. Ó, 5x3, galera. Calma. Smoke o L. Peguei jungle. A gente sobe e liga aqui. Peguei L. Manda, manda no chat. A gente morre o janelão. Pode mandar, que eu tô vivo. A gente não perde por nada, Lucas. A gente não perde por nada aqui. Caralho. Falta dois. Nunca vi perder em seu homem. Vou directement tr國. O chegou de novo,いただiам como identical. Soldats o novembro HCM рублей. Mar Меня fêmeos e abberryries logo. Fうわada. E a igreja turistaすごい! O ou é um alimento. Quarão é ajudada para maior parte de todo구. A gente vinha. É uma aula. Bogei, qualified. Presta uma aula Safari. E aí